Vamo lá galera, vamo solar o boss Eu vai ligar, atrapalhar meu vídeo Mas de boa Vamos, cadê? Aqui Boss lindo que dói Meu Deus do céu, que coisa bonita Quem compartilha o vídeo de coisa Como não? Vídeo de cavalo De cavalo? Vídeo de cavalo? É, um monte de gente fica compartilhando vídeo de cavalo aqui Vídeo de cavalo, só com graça Eu montaria Vídeo de cavalo A ignorância é foda Não, mas você não concorda não Vídeo de cavalo, só com graça Quando eu tô tocando a música do rei do gado Sim Vídeo de cavalo Vídeo de cavalo Vídeo de cavalo Eu só não entendo a coisa Eu não se entendi aquela não Era né? Easy, só LED Ciclo de só LED